Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Barreto e estou aqui para falar com você de uma promoção especial da Raquel Calçados, onde você compra um calçado e leva dois, não é mesmo, Ederval? É isso mesmo, Roberto. Essa promoção vem há quase 15 anos e é um sucesso na Raquel Calçados. Você compra um par e leva outro de graça. Ederval, tem gente que não deixa para amanhã o que se pode economizar hoje e gosta de ser o primeiro a aproveitar da promoção. Qual o tempo de duração da promoção? Essa promoção é durante todo o mês de fevereiro, Roberto. Quem chega primeiro compra melhor. São 28 dias de promoção. Ederval, me tira uma dúvida. Tem que ser pares iguais? Não, Roberto. Se a pessoa quiser o mesmo sapato, pode ser. Mas, de repente, ele quer levar um sapato para ele de R$ 150, levar um outro para o filho de R$ 50, daria R$ 200. Porém, ele vai pagar só R$ 100 e levar os dois pares, ou seja, um é de graça. Uma promoção como essa, eu imagino que o pagamento seja à vista. Mas, se o cliente quiser negociar, tem como, Ederval? Tem sim, Roberto. Mas, lembrando que o preço de à vista é melhor. Mas, todos os nossos clientes, a gente procura facilitar o máximo para ele. Então, se ele precisar de uns dias, poucos dias, a gente consegue dar esse preço para ele. Pessoal, a Raquel Calçados fica no centro da cidade. Não perca essa oportunidade. Compre um e leve dois. Estamos aguardando você. Vença com Cristo.